Ah, veja bem, quando eu entro na pista de dança Westerkate, eu não consigo parar. É um bug de programa. Garoto, se liga na pista! Se liga no passo do Fred! He's a maniac, maniac! E esse não era eu. Isso não fui eu. Obrigado! E aí E aí E aí